A Nudinha se preparando para tomar vacina Aqui no Fazendinha O senhor é essa menina para tomar uma vacina? Olha! O que é isso? O que é isso, né? Interessante. Música Música Bom, registrando a primeira dose da vacina da Lurdinha Música 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 Aê, tomou a vacina, meu amorzinho. Tomou a vacina. Aí, galera, fica aqui então o registro da primeira dose da vacina contra a Covid-19 da dona Lurdinha. Obrigado.